Mas então, de onde vem o dinheiro do Hezbollah? O dinheiro vem de duas principais fontes. Ou ele é roubado de civis libaneses, ou ele é contrabandeado do Irã para o Líbano. Vamos então analisar como isso funciona. Do Irã, o dinheiro é canalizado de três principais maneiras, através da força Quds, do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Irã transfere petróleo e dinheiro para a Síria, por meio do mar e da terra. O petróleo é então vendido para empresas sírias, como a B.S. Company, de propriedade da família Catarja. O chefe da empresa era Barra Catarja, que liderou as importações de petróleo na última década até ser eliminado em junho de 2024. Isso envolve dezenas de milhões de dólares, que foram transferidos pela unidade de contrabando do Hezbollah para o Líbano e para o bolso do Hezbollah. O Irã também transporta dinheiro em espécie diretamente para o Líbano, que vem das vendas independentes de petróleo da força Quds. O dinheiro é transportado sob cobertura diplomática para a embaixada iraniana em Beirut, onde é entregue diretamente ao Hezbollah. Com o apoio do Irã, o Hezbollah se envolve, então, em outras iniciativas econômicas, como a importação de gás para a Síria e o estabelecimento de fábricas na Síria, Líbano, Iêmen e na Turquia. Essas iniciativas geram receita, que vai diretamente para os bolsos do Hezbollah. Quem gerencia essa fonte de receita? Conheça Mohamed Jafan Kassir, o comandante da unidade de transferência e diretor financeiro do Hezbollah. Procurado mundialmente, ele gerenciou a principal fonte de renda do Hezbollah por anos, até ser eliminado em um ataque direcionado em Beirut, no início de outubro. E o dinheiro que não vem do Irã é retirado diretamente dos bolsos dos civis libaneses. O Hezbollah explora sistemas de saúde, educação e assistência social, e especialmente sua associação, a Associação Al-Qarred Al-Hassan, para lucrar a custa dos civis libaneses. O Hezbollah está aproveitando a severa crise econômica do Líbano para vincular seus cidadãos a um sistema econômico separado sob seu controle. Para a Associação Al-Qarred Al-Hassan, o Hezbollah toma dinheiro de cidadãos que precisam dele para sobreviver. Em outra realidade, esse dinheiro poderia ter sido usado para reconstruir o país, e não para produzir mísseis. Essas duas fontes de financiamento, Irã e civis libaneses, formam a reserva financeira do Hezbollah, armazenada em filiais da Associação Al-Qarred Al-Hassan em armazéns espalhados por áreas civis. Esse é o dinheiro que Hezbollah usa para disparar indiscriminadamente foguetes contra civis israelenses.